Eu acredito que esses períodos de amistosos que tivemos foi um período que já deu para o pessoal conhecer um pouquinho. Não só eu, mas muitos jogadores que também começaram a carreira muito cedo na Europa. E eu acredito que espero demonstrar dentro de campo, que é o mais importante, ajudando o Brasil, estando com esse grupo que é um grupo de muita qualidade. E eu espero ser só mais um que vai estar totalmente focado no pré-olímpico para que a gente traga essa vaga para o Brasil e é assim que eu vou me apresentar. Eu acredito que a gente aprende muitas coisas, tanto taticamente quanto culturalmente, que é um estilo que a gente não encontra no Brasil. Também os jogadores que estão no Brasil têm estilos de jogos e conhecimentos que muitas vezes a gente, por ter começado fora, não tem. E assim, eu acredito que a seleção é muito, muito bom estar aqui porque é essa diversidade, essa forma de pensar de muitas pessoas que faz com que a gente tenha um grupo muito forte, muito grande e com vários repertórios. Mas eu acredito que o que eu mais evoluí foi esse lado cultural, que é uma coisa que a gente acaba aprendendo um pouco mais fora de campo, mas que a gente sempre traz para o lado do futebol mesmo, dentro de campo e espero que eu puder ajudar meus companheiros e ser ajudado também, que eu acredito que é o mais importante. Espero estar ajudando da mesma forma que eu estou e por jogar lá na frente, espero estar fazendo gol, dando assistências e sem dúvida alguma, como eu já falei, trazer a vaga olímpica que é o que a gente busca. Eu acredito que é um período que a gente já vê há um tempo, né? Foi desde Toulon que a gente teve a primeira era jardine, como você citou. E eu acredito também que esse período valeu, valeu muito a pena que foi um período que a gente teve mais tempo de treino junto, porque nas pausas FIFA são só períodos curtos e a gente está sempre treinando três, quatro dias e tendo jogo. E eu acredito que esse tempo que une todo mundo, até jogadores que não foram convocados antes e foi convocado e a qualidade de maneira alguma cai e ela só aumenta. E esse período junto faz com que a gente tenha a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, o mesmo foco, faz com que a gente esteja levando o nível para que, como eu falei, essa vaga esteja garantida e a gente vai lutar de todas as formas. Para mim, particularmente, eu acredito, é difícil não a segunda, mas entre as três competições que um jogador com a camisa da seleção quer participar, porque tem a Copa do Mundo e a Copa América também, que são duas grandes competições, mas acredito que a Olimpíada é um momento que, por ser só uma vez, até pela idade, é um momento onde você tem que disputar bastante. A gente aqui está totalmente focado para trazer essa vaga para o Brasil. A outra geração foi campeã, então traz um peso diferente e eu acredito que a gente conversa, coisas que a gente conversa sobre o futebol muitas vezes e extra-campo é muita brincadeira, é um clima muito bom, é um grupo muito unido e a gente vai fazer o possível para que esse entrosamento fora de campo esteja dentro de campo para que a gente traga essa vaga.